O dólar subiu e fechou o dia cotado a R$ 5,29. Já o índice Ibovespa, o principal da B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, terminou em baixa. E o saldo também foi negativo nas bolsas de todo o mundo, Marcelo. É o reflexo do temor de uma nova crise bancária internacional, depois que as ações do segundo maior banco suíço despencaram. A crise do crédito suíço provocou um efeito dominó. As ações da empresa tiveram uma queda recorde de mais de 30% nesta quarta-feira. O motivo, um dos principais investidores, um banco da Arábia Saudita, informou que não vai mais injetar dinheiro por um problema de normas regulatórias. Na terça-feira, os diretores do banco suíço disseram que a instituição encontrou distorções no balanço financeiro do ano passado. A notícia gerou temor no mercado e arrastou vários bancos da Europa. As ações do BNP Paribas, da França e do Deutsche Bank, da Alemanha, também sofreram desvalorização. Do outro lado do mundo, aqui nos Estados Unidos, a queda ainda afetou os dois maiores bancos do país. A agitação nas bolsas de todo o mundo acontece pouco tempo depois da quebra de duas instituições financeiras americanas. Na segunda-feira, foi o Signature Bank, em Nova Iorque. Na semana passada, o Silicon Valley Bank, que agora está sob o comando da Agência Reguladora Federal dos Bancos Americanos. A instituição concedia empréstimos para empresas de tecnologia do Vale do Silício, na Califórnia. Nesta sexta-feira, a secretária do Tesouro americano vai depor aqui no Congresso perante um comitê que investiga a causa da quebra do banco californiano. Depois, ela vai ao Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, que decidiu pausar, pelo menos por enquanto, a alta na taxa de juros.